Fala, meu amigo, minha amiga advogada! Nesse vídeo a gente falou sobre escritórios 100% digital. Afinal, será que são todos os clientes, pessoa física, pessoa jurídica, pequenas e grandes empresas contratam escritórios 100% online? Será que a necessidade de uma estrutura física já pode ser dispensada? Falamos com um escritório que tem um pouquinho menos do que mil causas e ele já conta para nós detalhes de como eles enxergam o perfil de cliente que contrata o escritório 100% digital, os pontos positivos, as vantagens e as desvantagens desse modelo de advocacia. E é isso para ele. Matheus, nessa linha de raciocínio, deixa eu dar uma pivotadinha aqui porque, cara, você tem assunto para caramba e dá para ficar só em inovação falando uns 2, 3 dias. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para explicar um pouquinho melhor. Essa parte do teu, essa tua raiz de empreendedorismo com o direito, enfim, porque tem muito advogado que quer inovar e quer empreender e é o que você está fazendo, mas não sabe para onde começar. Mas eu queria pegar um pouquinho do gancho do escritório digital ou do direito digital. Alguns falam direito digital e acham que é para startup, outros falam direito digital, mas é escritório digital, essas coisas que se confundem um pouquinho. Cara, quem é esse cliente que compra, 100% online, que compra, quero dizer, que consome o direito? Você já falou até um pouco do público. Algumas peculiaridades que eu queria perguntar para ti. Por exemplo, como é que eu sei se na minha área de atuação eu teria essa possibilidade? Você já identificou algumas nuances desse direito digital? Sim, sim. Então vamos separar entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Boa, boa. É legal. A gente tem no nosso background uma área de pessoa física. Esse era o nicho que a gente optou para atuar, que era o mais abandonado. E vamos separar classe C, D e E, que é o público que mais juntamente a gente começou a atender. Todo mundo. Assim, a gente não tem uma barreira de entrada para público. Quando a gente começou a me EVP, nosso maior medo era que ninguém ia querer comprar online, porque todo mundo falava, não, porque o cara quer ir na salinha, ele quer ver o advogado lá pessoalmente, ele não quer ver o advogado só na webcam, ele não quer só saber o nome e falar para o WhatsApp. E, cara, isso a gente provou em seis meses que não. A gente não tem essa barreira. Então, hoje não é o nosso público. Tem mais de 50 anos, como eu falei. Isso era uma premissa que a gente via ao contrário. A gente achou que ia ser a galera mais jovem, early adopters e coisa assim. E não é. A gente tem muito caso previdenciário aqui. E não sou só eu. Tipo, isso eu vou pegar o caso. Tem vários escritórios, né? Não sei se você já veio aqui, mas o escritório, por exemplo, é em Grácio, que trabalha com previdenciário. Sim, Rafael, o parceiro já veio aqui. Isso, pô, admiro muito eles e eles são escritórios online que são previdenciários que é online. E é a primeira área que você diria, não, essa área não dá certo online, que o idoso não vai usar, mas usa. Sim. Porque se não for o idoso usando, quem vai cuidar, ajudar ele a resolver o problema? Vai ser o filho dele, vai ser o subinho. Normalmente, está envolvido ali. E esse cara sabe usar tecnologia. O que a classe C, as classes CDs, priorizam muito, é tempo. E o cara, pô, ele já gasta uma hora no ônibus ou uma hora de trânsito, ele trabalha pra cacete, tem que cuidar de casa e tal. A última coisa que ele quer, e eu acho que o advogado, a gente acaba sendo formado meio agocêntrico na faculdade, é achar que o ponto alto do dinheiro do cliente vai ser ele sair da rotina dele, vir até o meu escritório pra me ver. Tipo, não, isso é uma perda de tempo pra ele. Mas nessa linha de funil, deixa eu tirar uma curiosidade. Então a gente tem lá, você para a pessoa física e jurídica, achei massa, depois passa pra classe, CDE, 100% os caras contratam. Mas tem causas específicas, que eu pensei, por exemplo, assim, a divórcio. Puta, divórcio, tem aquela ligação emocional. Eu sempre brinco que tem, quanto maior a ligação, quanto mais o problema jurídico tira o sono, mais você precisa se conectar. E aí a conexão, não dá pra tirar o fator do pessoal ainda, é muito forte. Sim, é uma categoria. E aí, cara, como é que é isso? Também, cara. Assim, até ano passado, o CNJ liberou o divórcio 100% virtual, 100% online. Você precisa ir num cartório e mais fazer um divórcio. Você consegue fazer isso virtual. Então, saiu 5 dias depois, 6 dias depois, não lembro exatamente, quando saiu a normativa, a gente tem contato. Fizemos aqui, inclusive, com o... Vou fazer uma brincadeira rápida. Cara, é um troço muito desconfortável. Infelizmente, eu já divorcei, mas depois eu casei, cara, não quer. Olha, cagado. E aí, cara, você vai no cartório, não vai entrar muito nesse assunto, que dá um podcast. Enquanto você, eu pensei em 6 piadas sobre o divórcio. É um negócio embaraçoso o cara ir com a ex-mulher no cartório, é sinal de morte. É um negócio muito embaraçoso. Mas, enfim, agora resolveu mais. Então, vamos falar as piadas que está pensando. Eu fiz muito isso. Putz, você marca, e daí a gente passou, a primeira etapa foi fazer separado. Porque quando a gente construiu o relacionamento com os cartórios, a gente organizava para os dois ir em horários separados e tal. Aí, o próximo passo, obviamente, é ir para o online. E daí, cara, 6, 7 meses depois que o rolante já começou a alinhar com o cartório aqui. Não sei se foi o primeiro, acho que foi o que fica aqui nesse prédio mesmo, a gente começou a alinhar para fazer o primeiro divórcio online. Que massa, E foi uma experiência incrível, cara, que os dois tinham contratado a gente para fazer um divórcio consensual. Não se xingaram nada. Não se bateram. Tinha aquela briga. E, cara, foi constrangedor, porque o cara, ele estava a palavra a mulher dele do lado, assim, e dava para ver ela. Então, isso foi um pouco constrangedor. é o primeiro gato. É assim, o cara, sem noção. O cara, levante uma pessoa para fazer a segurança dele. Um abraço. Um abraço para o Márcio lá, pô. Então, foi um pouco super legal, mas, cara, a termos correu tranquilamente e esse produto finalizou. Então, a gente, quando fala para o que a gente olha, conseguimos ter o divórcio de forma 100% online sem você precisar mais ver a outra pessoa. Câmera fechada, não. Não, a câmera tem que estar aberta. Felizmente, mas já peguei gente sem camisa fazendo. Quem é brasileiro, é brasileiro. Mas, tudo certo. Eu não vejo hoje uma barreira de áreas. Eu acho que é mais difícil. A taxa de conversão nossa para consumidor, vamos dizer, tipo, 25% de taxa de conversão para as áreas de família, a gente vai falar de uma taxa de conversão de 8%, 8%. Claro, 25% do quê? Das pessoas que entram em contato? Dos leads qualificados. Dos leads qualificados. Qualificados, qualificados. Aquele cara, tem uma causa realmente legal, beleza, 25% de conversa. animal. E qual que eu estou conversando dos leads totais que entram no site? Média, tipo, 14%. Não, no site não, no site eu não tenho de cabeça, mas pedi o contato. Ah, que entrou em contato. De visitantes, eu não sei. Um pouco mais aquecido. E o jurídico, cara, como é que fica? Eu tenho uma, na minha cabeça, assim, eu já ouvi alguém falando também, então não é meu. Ah, vou pegar aqui para mim nesse momento. E aí, os caras falam o seguinte, cara, quem vai salvar são as microempresas. E aí, quando você olha os números de fato, quem vai salvar a advocacia empresarial. E aí, todo mundo, porra, advocacia empresarial, vamos trabalhar. Só que a hora que chega na pequena empresa, que o cara, ele vê quanto o cara pode pagar por mês, ele não quer. Ele fala, não, eu não sonhei com isso aí. Como é que atende esse mercado? E aí, cara, isso é um outro público, quando é PJ, é diferente. Até para fechar, acho que a pessoa física, classe B, é de estar aprendendo, a gente não sabe como a classe B reage, mas já estamos entrando para os early adopters, de classificar que está vindo a jovem. Galera que tem pegada digital, tudo mais, a gente está validando que dá. Mais velhos, a gente vai descobrir ainda, eu te conto depois. Legal. PJ, é diferente. Eu não tenho, assim, como bater e falar, não, PJ super está disposto online. Não está. Se você for pegar uma média, grande empresa, a relação é totalmente complexa, totalmente diferente, é outro universo, não é a mesma coisa. Até para o advogado que, nunca trabalha no corporativo, cara, se você querer abrir, mexer com algo, você tem que passar por essa experiência para entender. Não é a mesma coisa que lidar com pessoas físicas. Mas, quando a gente vai para a pequena empresa, aí a gente ouve uma dor muito parecida. Então, quando eu estava na faculdade, todo mundo falava, pô, você quer mexer com pessoa física? Cara, isso é uma bucha, porque você tem que lidar para o mundo cliente, cliente chato, cliente chato do saco. E quando você fala, eu quero atender pequena empresa, porque quando você olha o número, você vê que é absurdo o número de pequena empresa que você tem, as questões que eles têm, a gente vê esse potencial. Eu comecei a falar com os nossos mentores, você vai ter que lidar com o empresário que está cheio de problema, que vai te encher o saco, vai te tirar o sono, vai te ligar de madrugada para pagar uma miséria, porque esse cara não tem como te pagar mais, não vale a pena, pule fora disso. E todo mundo que a gente fala de advogado empresarial, vai falar isso para a gente. Sim. Não vale a pena esse lixo. E quando falam não vale a pena isso, a gente vê o potencial. Então, se existe um problema que é... De um lado, falam que não vale a pena a pessoa física, do outro, a pessoa jurídica. Você já falou que não vale a pena a gente. baixa o aplicativo do Uber para o trabalho de motorista. Exato. Se não, ele não falou para nenhum tributarista. O cara não fala isso. Não, tributarista é diferente. Mas aquele cara que quer cobrar assessoria recorrente, assessoria recorrente para pequena empresa é complicado. E a gente já começou a validar. A gente hoje tem quatro pequenas empresas que a gente atende, está no MVP. Ah, que legal. E a solução é parecida. A gente olha para o advogado, cara, o que você acha difícil lidar com pequenas empresas? É o jurídico? Não, o jurídico é legal, é gostoso, eu gosto, bom, está aqui que é difícil. Ah, o relacionamento com o empresário, ah, é controlar a demanda, porque a gente tem todos os nossos temas hoje muito voltados para contencioso. A relação com o pequeno empresário não é contencioso, é o cara mandando tipo duas da manhã, ah, eu recebi esse e-mail de cobrança do celular o quê. Daí, meio dia, ah, eu queria rever esse contrato para mim de compra do celular o quê. De tarde, ah, meu colaborador falou que eu estou pagando o celular o quê errado. A gente vira um braço quase de contador ali junto com ele. E como é que eu gerencio todas as demandas? Esse é o desafio para ele. Então, a partir do momento que a gente consegue começar a organizar essa relação, padronizar, começa a educar o pequeno empreendedor ali, ó, você tem que usar o canal certo, você tem, não é tipo ligar três da manhã, aí eu consigo, e a gente trabalha muito com o CS, a gente tem um time de customer success, que a gente sabe lidar com clientes, a gente sabe educar clientes. O advogado, ele não sabe educar, porque ele acha que quando ele educar, ele vai perder o cliente. Tipo, ele tem que atender duas da manhã. Ele tem medo, né? Ele tem medo de falar, não, eu não posso, ou não, tem que ser assim, tem que ser nesse canal. E o cara que faz, geralmente ele passa demais para o lado e começa a ser grosseiro, e daí eu começo a irritar. Então, é muito tendo a minha linha de explicar que eu sou um empreendedor de serviço, não sou teu amigo. Mas isso que você está falando, a gente fez aqui na Turmai, eu te falei antes do episódio, um negócio que era parecido com o que a S&M faz, mas eu não tinha... Fiquei curioso. Não tinha 10% do que vocês têm de funcionamento. Mas dá para contar a validação, né? Então, eu vou falar um pouquinho e ter um complemento daí como é que foi. Mas a gente fez o quê? Basicamente, era para ser um ram de advogados online, contabilizei de advogados. Basicamente era isso. Tanto que tinha um slogan super legal, inclusive, advocacia, serviços jurídicos a preço de contabilidade. Já para fazer essa relação. Porque, quanto custa a contabilidade? Ah, é 400. Ah, eu adoro esse slogan. É, é isso que eu ia falar. Não era meu B que estava lá, então. Porque eu não, hoje eu não reduzo a precificação, meus honorários são iguais no mercado. É, eu vou chegar nessa pergunta que eu quero entender. Exatamente isso. Porque o que a gente fez? É que era um produto mais barato, mas uma das primeiras dores que a gente percebeu que ia demorar para a gente resolver e como não era nosso core, a gente falhou miseravelmente nesse negócio. Mas a gente percebeu assim que o público brasileiro de micro e pequenas empresas não tem a cultura de contratar advogado. Não. Só contrata com o contencioso, só contrata depois que já tem um problema, depois que já recebeu uma notificação do Ministério Público por alguma coisa. E a gente via exatamente essa dor. Cara, não vai ter recorrência a porta. A gente não vai ter um cliente aqui que vai pagar. Eu quero entender do outro lado o que você está fazendo e como é que você enxerga isso, essa cultura brasileira e o que você está fazendo para resolver esse problema. Legal. E eu descobri um negócio nesse meio do caminho que era o seguinte, cara, que a gente achava assim, ah, contabilidade, se o cara paga contabilidade, ele vai pagar um advogado também. Mas eu descobri que ele só paga a contabilidade porque é obrigatório. Eu ia falar, se você pudesse, ele não pagaria. Eu gosto muito da contabilizei, metade da minha equipe veio da contabilizei, porque a minha noiva é da contabilizei e hoje está em outra startup, mas enfim, a gente conheceu muita gente lá, então muita gente veio para cá. E a gente tem uma amplitude assim, cara, eles são foda, mas se hoje a regulamentação mudasse, sei lá, o Ministério da Fazenda solta lá que o Simples Nacional precisa de contador e ele lança uma plataforma que você mesmo consegue entrar e fazer. Acabou. Porque todo cliente da contabilizei, não sei que estou, não estou dentro lá, mas do que eu percebo, sei lá, metade está lá porque é obrigado a ter um contador. Porque ele quer pagar R$89 para deixar a presa dele aberta e declarar as coisas do Simples Nacional. E na advocacia não existe isso. E eu já vi muitas ideias de muita gente lançando produtos como esse. Eu já conversei com, a gente conhece o mercado de Legal Tech, e muita Legal Tech que quebrou por isso, porque eles queriam lançar um produto desse para o pequeno empreendedor. O meu diferencial é que eu não vejo isso também como nosso potencial exponencial. Não é, não adianta bater assim que a gente vai chegar numa contabilizei e ter 100 mil pequenas empresas. O meu potencial exponencial são as pessoas físicas. Só que as pessoas físicas tem um desafio para mim que é o que você já pensou ali no começo, eu não sei se não falou, mas pensou, foi aquele gap, aquele vale até o recebimento dos extras dessas ações. Então hoje a gente tem 900 ações aqui que a gente está conduzindo. São 900 ações que vão render para os advogados lá na frente, daqui a dois anos. E hoje o que a gente tem que fazer? Hoje puxa o freio de mão, para de crescer, para a nossa taxa ali, nosso burn para chegar no break-even e conseguir se manter por esses dois anos até esse dinheiro entrar. Esse dinheiro entrou, vamos reinvestir, daí a gente tem que fazer esses saltos e é o que os escritórios que cresceram e fizeram, eles tiveram que trabalhar no fluxo de tempo que eles tinham. Como eu não quero fazer isso, eu quero um outro tipo de receita que seja recorrente que vai entrar aqui para me ajudar a fazer a ponte nesse vale. E daí, a gente tem as empresas que estão dispostas a pagar uma assessoria, geralmente são as que já têm algum problema, não é um contrato que vai ser por sete anos, não é um contrato que vai ser por sete anos, é um contrato que vai durar um ano, vai durar seis meses, só que já era seis meses de recorrência, já aumenta o meu ROI e tudo mais. dos quatro que a gente tem, a gente tem de quatro segmentos bem diversos, posto de gasolina, um supermercado, tipo, familiar, uma empresa de radiadores e... tudo branco, o que a última era? Qual que é o business deles? Por que esses caras escutam a data? Como está em fase de validação, eu imagino que você entenda bem o caso a cada. Os quatro são motivos diferentes, então um cara tem um contencioso grande, porque ele já teve uma... a empresa veio disso, tipo, ela era grande e se enxugou e ela ficou com um passivo trabalhista grande ali para lidar, então ela precisa de alguém para fazer uma assessoria constante nessas ações. Uma empresa, ela mexe muito com importação e ela tem algumas operações complexas que foram mal assessoradas e isso gerou ela com uma bucha tributária gigantesca para resolver e daí a gente... dessas todas, só para me lembrar, três foram o contador que indicou a gente, porque o problema começa ali naquele lado, tipo, é onde o contador vê o limite dele que ele não consegue mais e ele trouxe a gente. os três, são três contadores diferentes, mas que tinham alguma experiência já com a gente e por isso a gente passou. Você diz que nenhum é consultivo, assim, né? Não existe. Não vai existir. Esse é o nosso sonho, cara. Não é o sonho. Até complementando a validação. Desculpa, eu não acho que vai existir. Cara, foi bem interessante, a gente validou em dois mercados e a amostragem de cem. Então, nós tínhamos um menino aqui, até a gente está o tempo todo validando o negócio, depois a gente conta outros aí, mas enfim, ele validou, então ligou para cem empresas de transporte pequenas. A gente idealizou esse segmento. Depois fomos para cem salões de cabeleireiro, literalmente, assim, público feminino, masculino. Não foi referente também? Não, a gente não queria atender. E aí, brincadeira, nem fizemos. Aí fizemos os dois ou três validações. Cara, era tipo, falamos com cem, quantos respondiam? Tipo, quinze. Quantas reuniões geravam? Três, quatro, quantos fechavam? Cara, chegou perto, fechava um. Entendeu? Então, tipo, cem, se eu fechar um, a conversão era muito baixa e a venda era construtiva. A gente entendia exatamente isso. Ah não, não tenho dinheiro para gastar com isso agora. Ah não, se o cara tiver um problema, ele vai buscar. É um partido, pelo que você falou, eu não vou contar de partido temporário. Eu acho, só que eu sou, é porque a gente tentou também. Tipo, obviamente, em um momento eu montei ele, a gente montou um squad imobiliário, então a gente tinha um, enfim, montou um squad perfeito, um vendedor, um cara especialista e tal. Então, vamos para o mercado de imobiliárias e vamos, tipo, a gente via que era um mercado que tinha muito problema com, enfim, regulação de imóveis, então vamos vender um construtivo para eles, para eles terem esse serviço para agregar o cliente dele final. Essa era a nossa tese. Ninguém quis. A gente fechou uma, tipo, em três meses de operação. Então, e era um nicho específico, fazia sentido, porque gerar valor jurídico ali para eles é complicado. Mas eu não sei, eu tenho uma opinião um pouco assim, você não desistiu ainda. Você não desistiu ainda. Mas é que ele é conhecido por ser teimoso, então. Taurino. Deixa só ele compartilhar que a gente... Não, mas o que eu vejo assim, é que a advocacia como um todo ela está caminhando para o consultivo. Você vê pequenos empresários, empresários médicos, enfim, cada vez mais contratando para fazer compliance, como você falou, a LGPD, tudo isso não deixa de ser um consultivo. É sensacional. Tudo isso, governança, então o mercado de fato, digamos assim, de advocacia está caminhando para isso. É claro que começa lá das grandes empresas e para chegar na micro e pequena empresa vai muito tempo. Mas eu acho que quando chegar essa parte de essa questão de cultura, de consultivo, como eu faço um contrato de trabalho com o meu funcionário. Não é o contador que tem que fazer isso, porque tem peculiaridades, o contador vai dar o padrãozão. Como fazer contrato com o meu fornecedor, tudo isso é tipo de coisa. Poderia passar para um advogado, não passa hoje porque não tem cultura, mas para mim é muito óbvio que é mais barato pagar para um advogado hoje do que esperar até uma buja. mas isso é uma evangelização. E eu não acho que a gente não vai recuar desse mercado, jamais. A pequena empresa tem potencial ali e na verdade está toda a ideia de criação de produto. Eu acho que o advogado tem que aprender muito isso. Ele faz na cabeça dele toda uma ideia tipo, vou fazer isso, aquilo, vai investir naquilo e vai para o mercado e ninguém quer. e o processo é muito mais contrário. Vamos ficar tentando. A gente tentou imobiliário, fomos, não deu certo, vamos pensar em outra coisa. Você falou de consultiva, já me ocorreu uma ideia que não tinha me vindo de LGPD. Talvez o LGPD está em moda, estão batendo tanto na tecla e esses caras talvez estejam com medo de LGPD. Se eu conseguir criar um mini produtinho de LGPD para vender para eles, talvez dê. Cara, tem o timing. Você tem que ficar batendo, tentando. Tem uma dica que eu estou... Alguém vai conseguir. Alguém vai conseguir. O Rafael da Graça compartilhou com a gente aqui que era bem legal. Ele falou, cara, a gente começou, a gente tem muito tráfego. O Rafael passou de um milhão orgânico no site deles e aí ele estava com um problema bom que a gente fala muito lead, muito lead, muito lead e tendo que filtrar lead. Chama aí, passa o contato que eu ajudo a me resolver. A gente tem muita divulgação. Eu tenho que conectar com ele. Estava com ele esses dias. Ele está sempre em inovação. Eu não sei com ele esses dias. Cara, ele estava sempre em inovação. Ele adora. Ele vai adorar quando você compartilhar o projeto com ele se ele já não conhece. Ele falou um negócio que eu achei interessante. diferente para o previdenciário. Ele falou, cara, começamos a descobrir. Mas se você perguntasse para aquele senhorinho, para aquela senhorinha, você quer umas dicas? Não me encontrará. Você quer umas dicas? E me paga por isso? Ele ia dizer que, ah, não sei. O que você quer? Ele não ia dizer que queria dicas, na verdade. Essa é a lógica. Aí ele começou a oferecer. Ele falou, cara, eu vou te dar um consultivo. Então, por 500 reais eu resolvo a tua vida. Você, assim, tira aquela ansiedade, aquela questão. Será que eu vou me aposentar com quanto? São dois salários? Se são três, são quatro. Quanto que eu pago? Se eu pago mais, se eu não pago? Sabe aquela montoeira de dúvidas? E eles tinham já essa autoridade. Cara, ele lançou isso como um produto. Ele falou que cresceu, escalou rapidamente, tanto que esse produto começou a se tornar, sabe, muito rentável para o escritório e representativo. Hoje eu não sei que pé que está, mas eu acho que está no pé muito mais avançado. Ele falou que salvou uma parte do público dele que não estava contratando o contencioso do previdenciário, mas sim o consultivo. Ele criou um tipo de iniciativo. É um cara que muda a cabeça da galera. Muda o custo. Porque ele tem tráfego, ele tem audiência. Se você começa a educar essa audiência para isso, aí o negócio começa a mudar de figura. E eu vejo um potencial exponencial nisso. Porque tem um member get member que o cara vai, pô, eu estou tranquilo, eu vou falar para a minha mulher fazer também, eu vou falar para a minha sogra fazer também, enfim, dá para gerar. Mas isso é a prova de que, cara, é produto. Porque se você, eu posso ter tentado isso de outra forma, eu posso ter lançado falando um outro discurso e o cara vai interpretar, não, eu vou gastar para, enfim, ter uma consultoria, não quero. Mas esse cara construiu um storytelling, construiu toda uma tese. Então, por isso que tem que até acho. E o conceito dele não fez do dia para a noite. Ele fez várias tentativas até chegar no produto. Pois não, assim, fazemos o que o seu computador não sabe. Se você gostou desse corte, eu vou te deixar o link aqui para você do episódio completo em que ele revela vários outros insights. Vale muito a pena dar uma olhada nesse conteúdo. E, obviamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica. Vamos dizer se você concorda com as palavras do Matheus. Sempre um prazer para a gente saber se isso está fazendo sentido na sua advocacia. Dois vídeos que estão fazendo muito sucesso eu quero te recomendar. O primeiro deles é sobre como captar clientes na advocacia. Várias estratégias atualizadas a gente compartilha nesse vídeo. E o segundo é sobre Instagram. Afinal, como bombar um Instagram jurídico? Alguns detalhes bem legais a gente conta nesse vídeo que o pessoal gosta muito. Então, recomendo para você. Depois, obviamente, deixa o seu comentário e eu digo o que você achou. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!